Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vim dividir com vocês aqui um cheirinho novo na coleção que chegou nessa semana. Quem me acompanha lá no Instagram já deve saber mais ou menos qual perfume é, já me sigam por lá. Bom, gente, seguinte, esse perfuminho aqui foi um blind, quando eu vi eu já tive assim um pensamento dele. Vou contar pra vocês aqui, primeiro eu vou mostrar, né, o perfume qual que é. Esse perfuminho aqui é Badie Aude da Latafa, tá, sublime. Olha, gente, que lindeza. A caixinha dele é toda como se fosse assim meio que aveludada e esse visorzinho aqui, ó, parece até um vidro, mas não é. É porque é um plástico bem resistente. Aí aqui tem esse selinho e ela abre assim, ó. Olha que riqueza, gente. Que apresentação maravilhosa. Eu amei, gente. O frasco é muito pesado também. Ele é bem firme aqui, ó, até meio difícil pra tirar. Ó, consegui tirar. Ele é muito pesado. Aí nessa embalagem, gente, aqui é uma espuma bem durinha, bem resistente. Ele fica bem firme aqui, bem justo. E aqui tem um cartãozinho onde tem algumas informações do perfume. Ó, claro que eu não entendi quase nada, né? Ó, aqui tem a logo da marca. Ai, peraí. E aqui dentro tem as informações, ó. Traduz aí pra mim, gente. Tô brincando. Aqui, ó, top note. Aí tem, falando aqui nas notas, lixia, rosa, maçã, coração, notas de coração, jasmin, plum. Aqui tá falando plum. É, eu acho que é rosas. É, base, mas vanilha e patchouli. Eu esqueci qual que tem aqui, além da vanilha e do patchouli, gente. Deu um branco aqui agora. Mas aqui tá as informações, então, nesse cartãozinho. Cartãozinho bem firme, né? Um papel cartão bem duro. Gente, eu achei muito chique. Deixa eu colocar aqui de volta, que eu tenho o cantinho aqui, ó, de inserir esse cartãozinho. Então, tá aí a caixa, né? Do perfume. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o detalhe, gente, desse frasco, ó. Ele tem como se fosse um... Esse metalzinho aqui, né? Esse rótulo dele é como se fosse uma placa de metal. Aqui atrás ele é todo liso, fosco, tá, gente? O frasco dele é fosco. Tem escrito... Deixa eu ver se vai focar aí. Foca, 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 foca. Aí, tem escrito latafa no frasco. Gente, olha o detalhe dessa tampa. Ó, uma plaquinha de metal. E aqui embaixo também tem uma plaquinha, ó. Tá escrito... É, badi... Deixa eu virar a cor do reflexo, que eu não tô enxergando também. Badiaud, sublime latafa, eu de parfum, natural spray, vaporizador. Tá escrito na língua, mas é isso, vaporizador. Ai, tô sem óculos, sem ML. Madin. Ai, gente, tô enxergando. Deixa eu tentar aproximar. Aí, ó. Aí tá as informações, tá vendo? Um frasco super pesado, tampa bem firme, ó. E a tampa também é um peso, tá, gente? Um peso. Nossa, mas eu fiquei apaixonada quando eu vi esse perfume. Bom, então eu vou deixar ele aí na tela. Gente, eu precisei pausar o vídeo, porque tinha um caminhão que parou bem aqui. E ficou funcionando o tempo todo e não tava nem dando pra escutar o que eu tava falando. Então, esse vídeo vai ter um pequeno corte, tá? Vamos voltar aqui de onde eu parei. Vamos ao que interessa aqui, que é a fragrância do perfume. Vocês desculpem aí a falação aqui na porta, que é um caminhão de material que parou aqui e vai descarregar. Mas eu vou prosseguir com o meu vídeo, tá? Gente, quando eu bati o olho nesse perfume, assim, pelo visual, né? Claro que tem perfumes que você já bate o olho, já mostra ali... Ó o caminhão de novo. Já mostra ali qual que é a proposta. Outros engana bastante. E esse aí foi um dos que me enganou, assim, porque foi um blind. Eu nem olhei notas, gente, pra comprar, não olhei nada. Eu bati o olho, olhei o nome e falei, deve ser a vibe que eu gosto. Eu também queria muito pela essa apresentação maravilhosa. É uma marca ainda que... Esse aqui são mais fragrâncias da mesma linha. Quero ainda conhecer os outros. Eu tava mais curiosa em outro, mas acabei comprando esse aí. Enfim, gente. Quando eu bati o olho, eu pensei que ele seria um perfume com uma outra pegada, né? Achei que ele seria um perfume, assim, mais carregado, mais sensual, ou talvez incensado, mais noturno, né? Aqueles perfumes pra você namorar, pra seduzir. Mas não. Foi, assim, diferente do que eu pensei, mas não foi diferente pro lado ruim. Eu gostei bastante, sabe? Pelo menos na minha pele, gente, na minha percepção, eu não achei ele carregado, pesado, incensado. Nada, nada disso. Eu achei ele com uma pegada mais versátil, né? Gostei muito. É um perfume bem dia-a-dia, embora ele tenha algumas notas ali que eu vou falar pra vocês. E assim que eu borrifei, ele me pareceu muito com o perfume que eu testei um tempo atrás, que ele logo veio pra minha listinha, né, de desejos, mas até hoje eu não comprei. Ele é um pouquinho mais caro e ficou. Tá na lista até hoje, que é, eu vou deixar passando pra vocês nesse cantinho aqui, o Eden Juice Apple. Ele traz a maçã ali como protagonista, né, da fragrância, com aquele docinho, frutado, tudo mais. E assim, gente, nós temos aqui também no Badie. A saída dele é levemente adocicada, tá fresca também. Tem um toquezinho ali da maçã. Lá no Keiali, nós temos uma maçã mais docinha, né? E aqui nós já temos a maçã mais azedinha. Creio que temos aqui uma maçã verde, né? Então, é como se fosse a maçã quando dá aquela leve acidez, sabe? Aquele azedinho meio ácido da maçã verde. Uma sensação deliciosa nessa saída, nessa saída da fragrância, muito confortável. E essa maçã, ela traz nessa saída um toquezinho, assim, fresco, sabe? Então, essa saída é um pouco até mais fresca do que o Keiali, tá? Lá nós temos essa maçã vermelhinha mais docinha. E aqui nós temos uma maçã verde mais azedinha, tá? Mas, assim, se você gosta de um, você vai gostar muito dessa proposta aqui também, gente. Junto desse acorde da maçã, nós temos aqui também um do sorfrutado delicioso. Temos aqui a notinha de lixia, né? E, gente, quem conhece aí os perfumes, né, que tem lixia, Deve sentir que a lixia traz um frutado, assim, meio, como se fosse um suco, né? Aquele frutadinho muito gostoso de sentir. Nossa, eu sou viciada em perfumes. Quando eu sei que tem lixia, eu já sei que eu vou gostar. Gosto bastante. Então, aqui nós temos esse do sorro da lixia. Além da lixia, né, que nós temos bem presente, Temos também a notinha de ameixa, temos também a notinha de baunilha, né? Intensificando ainda mais esse adocicado ali, trazendo, À medida que vai ali secando na pele, aquele adocicado mais fechado. Eu sinto que, à medida que ele vai evoluindo, Esse adocicado vai ficando um pouquinho mais fechado, né? Mais encorpado ali. E ele traz também, junto com esse adocicado, Que, à medida que seca, fecha um pouco mais, fica mais docinho, Uma floralidade muito sofisticada. Ele é um perfume elegante. Ele traz aqui muito jasmin, em evidência. Ele tem um tequinho ali de rosas, tá? Ele traz a nota de rosas, mas, no meu olfato, As rosas aqui são mais, assim, delicadas. Como se fosse um fundo ali de rosas. Mas, o que se destaca mesmo aqui, é a notinha de jasmin, tá bom, gente? Ele traz também a nota de musgo e patchouli, gente. Então, principalmente ali, da metade do perfume para o final, Esse amadeirado fica um pouquinho mais, assim, perceptível, tá? Então, você que não gosta daquele toquezinho ali, Terroso, né, com um leve toquezinho verde, Que o musgo, o patchouli, trazem na fragrância. Então, te aconselho a testar. No caso aqui, eu dou blind. Quem me acompanha já sabe que eu faço coleção. Então, muitas das vezes, eu compro aqui o perfume pelo frasco, Ou para ter mesmo aquela linha ali na minha coleção. E curiosidade também, claro, de conhecer a linha, conhecer a fragrância, enfim. Então, se o blind aqui fosse perdido, Claro que eu ia ficar triste, mas não ia ser nada assim, né, Demais para mim. Agora, quem compra um perfume, assim, para usar, Só para usar mesmo, sem outra finalidade. Então, eu aconselho vocês a testarem. Vocês encontram decantes, né, à venda, tudo mais. Mas, um resumo, gente. O perfume é delicioso. Então, né, aqui, supriu muito, Até do que eu esperava, Porque eu queria muito trazer para a coleção O Kei Ali. E agora eu tenho esse aqui. Até eu comprar, né, o Kei Ali. Então, vai me suprir aí a vontade, né, De sentir a fragrância. A diferença, como eu falei com vocês, Para mim, no meu olfato é bem pouquinho, né. Lá nós temos um frutado mais docinho da maçã vermelha. Aqui nós temos um frescor, né, Um azedinho da maçã verde. E aqui nós temos também um amadeirado mais, Pelo menos na minha pele aqui, Ficou um amadeirado mais evidente, tá, gente. Mas, assim, embora ele tenha esse amadeirado, Ele é um perfume bem versátil. Você vai conseguir usar para o dia a dia, tá. É um conjunto perfeito, gente. Maravilhoso, tá. Então, com certeza, você também pode agradar muito Desse perfume aí, Se você curte as pegadas, As vibes dos perfumes ali, Kei Ali, né. A fixação desse perfume, gente, foi maravilhosa. Quero muito conhecer os outros. Ao todo, acho que são três fragrâncias, São três fragrâncias. Eu quero muito comprar o roxinho depois. Esse aqui, gente, é o terceiro perfume da linha, né, Foi lançado agora em 2023. Então, foi o último lançamento dessa linha aqui. E esse sublime aqui é perfeito. Espero gostar tanto dos outros Como eu gostei desse aqui. Como eu falei com vocês que a fixação foi muito boa, Ele passou de oito horas na minha pele. Claro que depois de umas seis, sete horas, Ele ficou um pouco mais, né, delicado. Mas ainda assim, gente, Uma fragrância maravilhosa. Então, indico muito vocês a conhecerem. Eu deixei, gente, Na descrição do vídeo, O link aí pra vocês, Pra quem quer adquirir. Esse perfuminho aqui eu comprei De um vendedor da Shopee, tá. Chegou super rápido. Foi enviado rápido também. Lá tem a minha avaliação, inclusive. Não lembro se eu coloquei foto, Acho que eu coloquei, Mas assim, Sempre eu deixo a minha avaliação Quando eu compro e gosto, tá. Da loja do produto, Que eu vejo que vem certinho, Original, tudo mais. Então, aqui na descrição do vídeo, Vai ter aí indicações, Shopee, Mas eu vou tentar também Deixar o link avulso aí. Logo assim que você abrir A descrição do vídeo aí, Vou tentar já deixar pra vocês Esse link aí do vendedor Que eu comprei na Shopee, tá. O valor dele, Me deu um branco aqui, Duzentos e pouco, Eu vou deixar passando pra vocês aí Na tela também, Que eu não me recordo agora Qual foi esse valor, tá, gente. Mas indico demais Pra vocês a conhecerem Essa fragrância E eu tô apaixonadíssima, Tá bom. Desculpa, gente. Tô um pouco com tosse ainda. Tô tentando segurar aqui No decorrer do vídeo, Mas às vezes é meio que impossível. Gente, então, Esse foi o meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem pra mim nos comentários Se você já conhece essa linha, tá. Que eu vou amar saber. Então, é isso. Fiquem todos com Deus E até a próxima. Tchau.